Olá pessoal, mais um vídeo do canal Araújo Silva aqui no Vale do Ribeira mostrando a área rural do Batatau, município de Erro Dourado, Paulista. Vamos ao vídeo. Estou indo aqui caminhando pela estrada. Oi, está vendo o vídeo? Está vendo? Estou mostrando algumas coisas que tem aqui, antigas, as estradas como é que é. Você vê aqui, eu estou passando aqui de frente a UBS. Ainda tem um orelhão, olha, um orelhão bem antigo. Esse aí, antigamente, sempre usava ele como telefone público. O cavalo. Então, a gente vê como está lá em cima, comendo, se alimentando, comendo capim. As serras, bastante morro, bastante serra, os casarão. Aqui também trabalha muito na área agrícola, plantação de cucunha. Aí, quando está indo o pessoal ali na frente, né? Mas é muito bonito. E a continuidade, eu vou falar muito para vocês verem como é que funciona, como é que é. É que é muito bonito aqui, tá? Está aqui mostrando aqui a vila. Rio Batatal. Rio Batatal, as coisas maravilhosas que tem aqui, né? Um lugar muito gostoso. Um lugar muito... Muito bom. A gente vai dar uma olhada ali em cima. Um filme, viu? É. Olha, gente, está aqui, ó. Tanque de peixe, onde o pessoal cria esse peixinho. Muito bom. Aqui é uma igreja. Assembleia de Deus, ó. Igreja Assembleia de Deus aqui também. Ó. Muito bom. Esse lugar, pra gente passear, pra gente vir aqui se divertir. Vamos agora lá em cima pra dar uma olhada no viagem. O pessoal vai na frente, a gente vem outro atrás. E eu estou aqui fazendo a gravação pra mostrar as coisas bonitas aqui desse lugar aqui. Então, é um lugar muito gostoso que a gente pode estar vindo, estar mostrando. E se você quiser continuar vendo vídeos assim, esse município, o Vale do Ribeiro, ele é muito grande, muito grande mesmo. Tem muitas coisas bonitas pra se mostrar, né? Muitas coisas bonitas que a gente podemos estar mostrando, né? Hoje é dia 1º de janeiro de 2022. Primeiro vídeo do Araújo Silva fazendo na nova série que a gente está trabalhando agora, né? Olha aquele rio lá. Passa aqui, já tem um riachinho dele, já. Tá aqui em cima da ponte, é um riachinho. Ele desce aqui, ó. Mas só que ele emenda lá e vai crescendo, vai crescendo até... Ó. Aqui ele sai no meio da mata. Vem que a água tigela é limpa, é água pura. Vem do meio da mata. Ó. Que coisa, né? Beleza? Ó o barulho da água. Não houve nada além do barulho da água e a minha voz. É, só silêncio. Lá vem a minha esposa e a sogra da minha filha, a irmã Inês. Ele não gosta muito de aparecer, sabe? No vídeo, então ele fica atrás que ele não gosta de aparecer no vídeo. Eu tô pegando alguém de surpresa, assim. Tem minha filha também, que é uma benção de Deus. Ela não gosta muito de aparecer no vídeo também, não. Até o irmão que nós viemos visitar, a casa dele, que tá nos recebendo. Ele falou que ele quer que eu grave lá, mostrando o jantar, que ele mostrasse o café da manhã e tudo. O almoço. Agora eu vou gravar mostrando o almoço também, mostrando as coisas tudo, as coisas maravilhosas que tem. Estão assando uma carne lá. Daqui a pouco nós vamos se deliciar com essa carne. Esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Eu vou dividir isso em alguns vídeos, né? Aqui tá os meninos aqui. E aí, Caio? Gostou? Tudo bom. Gostou mesmo daqui? Gostou. Nice. Lugar legal, né? Bonito. Muito bom, né? E Felipe? Gostou? Show de bola. Show de bola. É os parentes do Felipe que moram aqui. É o tio, né? Tio e tia. É o tio do Felipe, a tia do Felipe. O pai dele, os irmãos dele moram tudo aqui, nesse lugar aqui. Aqui é o estado que o presidente Jair Bolsonaro morava antes dele ir pro exército, né? E sempre tá aqui. O presidente Jair Bolsonaro sempre tá aqui na cidade. Deve visitar sempre aqui. Tá aqui a irmã Inê, ó. A mãe do Felipe, né? A mãe do Felipe tá aqui. Que benção de Deus. Olha ela aí, ó. Né, irmã Inê? Muito boa, irmã. Sempre vem aqui, né? Sempre vem aqui. A mãe dela que mora aqui é a sua mãe, né, irmã Inê? É a irmã da irmã Inê, é. É a irmã da irmã Inê que mora aqui. Que nós viemos aqui pra casa dela. Que benção de Deus, né, irmã Inê? Que Deus a abençoe por essa recepção que sua família tiver aqui com nós. Graças a Deus, estamos contentes. Obrigado. Deus abençoe, irmã Inê. Tá passando, já tá vindo o Fusquinha aqui, ó. Carro raro. Passando aqui, graças a Deus, ó. Que benção. Ele tá vindo aqui, eu tô mostrando aqui. E aí, tudo bom? Aqui o Fusquinha, gravando aqui. Acabou de passar aqui, ó. Ei, que beleza, viu? Aqui a estrada é muito boa. A gente sobe com carro. Eu vou na cachoeira, a cachoeira dá uma hora daqui lá, ainda eu vou gravar. Só que a gente ia de carro, mas querem de a pé pra nós ir mostrando tudo. Então eu vou de a pé até lá na cachoeira. Tá vindo lá e mergulhar ainda debaixo da cachoeira pra gravar mostrando a cachoeira. Tá bom, gente? É. Eu tô gravando aqui, mostrando aqui, ó, as matas, as coisas, tudo. A gente tamo seguindo aqui essa estrada aqui, ó, seguindo essa estrada. E depois, mas depois eu ainda vou mostrar, vou mostrar a cachoeira. Conforme eu já falei que eu vou mostrar a cachoeira. Olha essa estrada de terra. Choveu. Essa semana, então, a estrada tá muito boa. Mais uma igreja. Congregação Cristã do Brasil. Tão construindo mais outra aqui. Tá aumentando o templo, né? Fazendo outro templo aqui. Na Congregação Cristã do Brasil. Muito bom. Muito bom. Ó, a cachoeira fica bem lá pra frente ainda. Então, rio Batatal, né? É o rio Batatal, esse rio aqui que a gente teve lá agora. Esse é rio Batatal. Mas o bairro aqui como é que é? Batatal. Batatal, né? Ó, o bairro se chama Batatal. Tem o rio, mas o bairro é Batatal. Ó, lugar legal. Cercado de morro. Ó, e mata. Né? Cercado de morro e mata. Ninguém pode caçar. É proibido. Ninguém pode desmatar. Só aquela área que é permitido pelo Ibama. Ninguém pode desmatar nada porque é área de preservação ambiental. Batatal é município de Eldorado Paulista, né? Eldorado Paulista. E é sempre friso, muito, quando eu falo é a cidade ou o município do presidente da República, Jair Bolsonaro, porque sempre ele vem pra cá, acho que quase todo ano, né? Ele vem pra cá, aniversário da mãe dele, vem passear, vem olhar a cidade, que ele gosta muito da, ele gosta muito de Eldorado, viu? E é muito bonito mesmo. Ele tem razão de gostar tanto disso aí. Né? Ó, desse lugar aqui, lugar maravilhoso. Ó, isso aqui é plantação do palmito pupunha. Né? Plantação de palmito pupunha. A agricultura daqui é banana e palmito pupunha, né? Isso aqui é o... Essa palmeira aqui é o quê? Palmeira Jussara? É, Jussara. É, ó, o tamanho dela, muito grande, ó. Palmeira Jussara. Sinto sete costinhas. Por que sete costinhas? Tem até costas pra caramba aqui, hein? Ó, tudo plantação, palmito. Palmito pupunha. Essa aqui é permitido. Ele planta e depois eles cortam pra puder fazer os palmitos, né? Pra fazer tudo na conserva. Tem in natura também, mas é muito feito na conserva, né? Você já veio aqui, Caio, muitas vezes? Quando era? Só quando você era... Seis setinhos. Pequenininho. Pequenininho, hoje já tá grande, ó. É, já era meu pai, né, quando era pequenininho. Então, ele era bem pequenininho, né? Tinha uns seis, sete anos. Quando você ia em casa, era bem aquele garotinho, né? É. E Felipe já veio várias vezes, né, Felipe? Junto com o seu pai, trazer o pessoal. Olha, olha aí, ó. Tudo pupunha, olha lá. Tá vendo? Essa... Ó, rapaz, tudo plantação de pupunha. Então, a agricultura aqui, o pessoal vive lá pupunha. Olha, olha o rio aqui, onde que passa. Essas flores aqui, ó. Eu vou mostrar essas flores, mas é muito cheirosa. Eu não sei nem como é o nome dessa flor. Eu sabia antes. Ó, eu vou mostrar aqui de pertinho. Olha o rio aqui, onde que ele já passa. Será que ele aqui já ainda tá poluído? Ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele? Mas teve lá de baixo. Ó, tem uma ponta de madeira ali, rapaz. Mas só pro pessoal que passa ali, né? É propriedade ali, né? É propriedade privada, então. Ali, ó, tem uma ponta de madeira ali. Eu não vou lá mostrar de lá. Por causa que é propriedade privada. E sem autorização, eu não posso tá mostrando. Mas tá aqui, ó. Não sei se tá conseguindo gravar ali. Deixa eu ver. Cadê o cachoeira? Tá ali, a ponta de madeira. Ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Mas é uma propriedade privada. Não posso tá mostrando. Vou mostrar essas flores aqui. É muito cheirosa essa flor. Eu não sei o nome dela. Se alguém sabe o nome dessa flor. Ó. Essa planta aqui que dá uma flor muito cheirosa. Você faz comentário. Olha aqui, ó. Ó. Rapaz, ela já tá com cheiro. Ó. Tá vendo? Como que ela é? Mas olha o cheiro que ela exala. É um cheiro muito gostoso. Muito gostoso mesmo, ó. Ó. Coloca nos comentários se você sabe o nome dessa planta. Tão cheirosa que dá essa flor aqui. Tão gostosa, ó. Ó. É um esboquê. Muito bonito. Muito cheiroso. Muito gostoso. Uma flor. Você tá sentindo o cheiro dela. Você chega perto e você já sente o cheiro dela. Ó. Agora nós vamos estar voltando. Ó. Aí depois nós vamos de carro até a cachoeira. Pra mim gravar na cachoeira, tá? Se você gostar desse vídeo, você dá um like. Compartilhe com os amigos, né? É... Pra que eu possa estar fazendo mais vídeo. O like... Você dá um like. O like, o joinha ajuda no crescimento do canal. O YouTube entende que você tá gostando do vídeo. E começa a enviar o vídeo pra mais. Outros celulares, pra televisão. Pra que o canal possa estar crescendo. Mas precisa que você também compartilhe. Dá um like, né? Que você esteja interagindo também. Porque quanto mais você interagir. Mais a gente consegue fazer vídeos, né? Agora já estamos voltando já. Olha. Ó a mata onde ele vai. Ó. Já faz. Tudo cercado de mata. Tudo cercado. A pontinha. Propriedade. É, propriedade privada. A ponta sai ali. Ó. Aqui, ó. Mas é uma propriedade privada. Ninguém pode entrar. A gente tá mostrando sem autorização. Tá? Tá?